E aí minha gente, iniciando mais um vídeo aqui do canal, meu povo, e no vídeo de hoje estarei mostrando um pouquinho da minha viagem a Garaunice, vou com o Renan fazer uma consulta e estarei mostrando um pouquinho lá pra vocês, estamos só esperando o carro vir buscar, eu tô aqui no Brejo Velho, aí vocês vão acompanhar um pouquinho aqui junto comigo. Legenda Adriana Zanotto Minha gente, Renan já entrou na sala. Tô só aguardando aqui. Pronto, minha gente, Renan fez a tomografia que ele veio pra fazer. Tô mais aqui esperando o carro. Cadê esse carro que não vem mais? Olha, Renan. Vamos esperar pra ir embora. Nós estamos por aqui, minha gente, pra estar em grande lugar pra ir perto de socorro. O carro já chegou, ainda bem. Pessoal, já tô aí em casa, meu povo, gravei um steakzinho aí pra vocês, indo acompanhar o Renan na tomografia, né? Aí, meu povo, o Renan fez a tomografia, nós só tava esperando o carro vir buscar e o carro chegou, foi na hora que eu terminei de gravar pra vocês, né? Nós tava lá perto da igreja do papel de socorro. Já gravei pra vocês lá na igreja, perto de Fimte. Aí, se eu não me engano, a clínica é Daniel Sales. Acho que é. Aí, eu gravei bem pouquinho lá. Nós chegou, era um e pouco, um e vinte, um e vinte e cinco por aí. Saímos, era quase três horas. Porque foi demorado a chamar ele, né? Mas, assim, que foi chamado, foi bem rapidinho. Aí, viemos embora. Eu liguei pro motorista, né? Aí, viemos embora. Motorista da prefeitura, né, gente? Que foi pedido um exame pra o Renan fazer, né? Aí, o doutor pediu pra fazer uma tomografia. Aí, fizemos hoje. Aí, eu acho que o resultado vai pegar quarta-feira ou qualquer coisa eles vão enviar pelo e-mail, né, minha gente? Mas, foi isso, meu povo. Os vídeos ainda tão ficando pequenos. O vídeo de amanhã também vai ser pequeno, mas tudo certo, meu povo. Mas, minha gente, pensa no calor. Pensa no calor. Eu almocei cedo. Eu vou procurar alguma coisa pra comer, porque eu já tô aí com fome. Aí, também, minha gente, já aproveitei que o motorista vinha pra acabar a sala lá, né? Vim embora. Que a moto já não tá quebrada. Aí, não tinha como ele me buscar mais tarde, né? Aí, eu aproveitei. Ah, caramba, que eu não sou esperta, né? Sai, buriçoca. Do nada, buriçoca aqui. Pois é isso, minha gente. Ah, que morrendo de calor. Vou tirar essa roupa que eu já não tô aguentando mais. O calor da bexiga, minha gente. Vou já amarrar esse cabelo também, porque... Morrendo de calor com os cabelos soltos. Eu só solto assim pra sair pros cantos, ó. Ai, minha gente, tô me achando bem bonitinho com esses cabelos aí. Mas, é isso, minha gente. Passando também pra agradecer a cada um de vocês que tá comentando, deixando like. E, muito, muito obrigada, minha gente. Vocês são demais. Eu também vendo aí os comentários. Deixa eu colocar o pessoal aqui. Vendo os comentários. Sobre o meu celular que mudou a qualidade, minha gente. Realmente mudou bastante a qualidade. A imagem, áudio, vídeo, tudo mudou, né? Graças a Deus, minha gente, foi uma das conquistas. Mas, que conquista aqui no canal. Mas, é isso. Eu vou tirar essa roupa e colocar outra. Mais confortável, né? E vou procurar uma coisa pra comer. Qualquer coisa eu mostrei pra vocês. Pra completar o vídeo, porque ficou pequeno, minha gente. Meu povo, já troquei de roupa. Já comi. E nem mostrei pra vocês. Meu povo, passando aqui pra finalizar o vídeo, né? Ficou pequeno, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, minha gente. O super like que ajuda bastante. Se você for nova ou novo por aqui, vai logo se inscrevendo. Se você gostar do conteúdo. E ativa o sininho de notificação. Então, fica aí todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!